Música Voltei! Você tem alguém? Você quer dizer o médico? Não! Não! Uma namorada! Imagina! A minha ex terminou comigo porque ela dizia que eu era hipocondríaco. Nós temos um cardápio de cenas, a gente entrega ele pra vocês, se vocês escolhem a cena que querem ver, a gente apresenta na hora. Só que pra isso, a gente convida vocês todos pra entrarem pra gente lá dentro. Música Vamos pegar vocês e se eu quiser dividir em vários pedaços, colocar no cardápio e vender no mundo. Vamos ver o que a gente sabe fazer. Nasceu assim, de uma maneira de improviso, de susto, mas agora então, já que ela nasceu, já que a gente é profissional, nisso vamos cuidar, vamos olhar pra ela. Música